Você vai assistir Em Destaque, oferecimento Davi Natale Imóveis, a menor distância entre você e o seu sonho. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Nós já estamos no ar pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje o programa Em Destaque vai falar sobre economia. Eu recebo aqui no programa o senhor da Apex Partners, o Ângelo Dalla Bernardina. Vamos contar um pouquinho do trabalho da empresa que hoje oferece serviços financeiros, também é uma casa de serviços financeiros, né? E vai explicar um pouco pra gente como é esse trabalho. Ângelo, boa noite. Bem-vindo ao programa Em Destaque. Boa noite, Fabiano. Agradeço o convite. Prazer te receber aqui. Ângelo, vamos explicar. A Apex Partners é uma empresa, é uma casa de investimentos e de serviços financeiros, não é isso? Perfeito, Fabiano. A gente atua dentro do mercado de capitais, que é um mercado que permite a transferência de recursos entre aqueles que têm a propriedade dos recursos financeiros, do dinheiro, pra aqueles que precisam desses recursos, para viabilizar investimentos, viabilizar geração de empregos, economia, renda, pagamento de tributos, pra quem de fato movimenta a economia do país. Ou seja, na verdade vocês fazem essa interlocução mesmo, né? Ajudando essas empresas. É um serviço de consultoria? Seria isso? Em parte sim, Fabiano. Na nossa visão, o mercado de capitais, em particular, no Espírito Santo, mas mais do que isso, fora do eixo Rio-São Paulo, aqui no Brasil, ele enfrenta sérias dificuldades de funcionamento. E existem algumas razões pra gente chegar nessa conclusão. Por exemplo, quando a gente olha que mesmo no ano de 2020, o produto de investimento mais desejado do brasileiro é a poupança, que hoje está rendendo numa faixa de 1,4% a 1,6% ao ano, ou seja, perde da inflação, o cidadão que detém esses recursos investidos em poupança, ele está perdendo o poder de compra ao longo do tempo, pra gente, a gente que é do mercado, e a gente fica um pouco abismado diante desse fato. Ou também, sob a outra lógica do mercado, pra aqueles que precisam do dinheiro pra se financiar, seus investimentos, seu crescimento, o número de empresas capixabas listadas na Bolsa, ou seja, aquelas que acessaram os recursos no mercado de uma forma ampla, e são ações hoje públicas, negociadas em mercado, a gente tem a Erinja, que está passando por um processo muito difícil de recuperação judicial, e a gente tem um Banestes, que é um banco essencialmente público, com 85% do seu capital controlado pelo Estado do Espírito Santo. Então, a gente vê que poucas empresas capixabas crescem ao ponto de chegarem num tamanho de abertura de capital pra financiarem seu crescimento, sua expansão. Ou, de uma forma geral, o mercado pode se financiar através do dinheiro de investidores, ou através do dinheiro de credores, de dívida. Quando a gente olha pras empresas capixabas, que se utilizaram de instrumentos de dívida privada pra captar recursos e financiar investimento, crescimento, a gente também conta nos dedos a quantidade de empresas que fez isso nos últimos 3 ou 5 anos. O exemplo mais recente foi a VIX Logística, que emitiu uma debêntura no final do ano passado. Ou seja, as empresas do Espírito Santo têm dificuldade de acessar o mercado de capitais pra financiar seus projetos de crescimento e desenvolvimento. Fabiano, qual que é a consequência disso pro cidadão capixaba ou pro mercado? Que as empresas, elas crescem menos. Com isso, elas conseguem oferecer uma relação de custo-benefício inferior pros seus clientes ou pro mercado. Com isso, elas geram menos empregos, pagam menos tributos. E toda a roda do desenvolvimento econômico, ela não acontece. Ela tem dificuldade de gerar. A Apex, ela desde 2013, ela se organiza pra endereçar soluções dentro dessa problemática que a gente enxerga no mercado de capitais do Brasil, em particular do Espírito Santo. Ou seja, é exatamente como a gente falou. Você falou em parte da consultoria, mas então dentro desse universo que você explicou, né? Esse é o mercado da Apex, não é isso? Perfeito. Eu tava falando do mercado de capitais, que tem duas pontas. A ponta das pessoas que são as poupadoras, né? As pessoas, ou as pessoas jurídicas, que detêm os recursos financeiros, daqueles que precisam do recurso financeiro pros seus projetos, pras suas empresas, pros seus empreendimentos. A gente ajuda a pessoa que detém os recursos financeiros em melhor alocar esse capital. Ou seja, como investir melhor. Como investir melhor, perfeitamente. Esse recurso. A pessoa tem lá 10 milhões guardado e ela quer investir de algum jeito. Vamos exemplificar, né? Pra quem tem em casa. E aí vocês vão orientar como pode ser feito esse investimento. Perfeito. A gente tem uma parceria com um player de mercado bastante consolidado, que é o BTG Pactual, em que a gente realiza, a quatro mãos, um trabalho de assessoria de investimentos desses recursos financeiros, prestando um serviço bastante customizado, tendo a realidade individual ou familiar do nosso cliente. Ou seja, e aí, por exemplo, você tem já esse cliente que tem o recurso, como você explicou, que ele quer investir, você também já tem os clientes que precisam de investimento. Então vocês vão fazer exatamente o casamento desses dois, né? E aí ajudar essas empresas também. Exatamente. Então a gente tem uma área de consultoria em que a gente veste o chapéu de assessor financeiro dos empresários em movimentos societários estratégicos. como, por exemplo, compra e venda de ativos, compra e venda de empresas, as chamadas fusões e aquisições, ou estruturações de dívida privada. O que é isso? A gente está auxiliando os empresários dentro da sua trajetória de crescimento empresarial dos seus negócios. Sim. A gente também tem um negócio que a gente chama de investimentos alternativos, que a gente estrutura, viabiliza e faz gestão de investimento dentro de três verticais de atuação. O mercado imobiliário, talvez seja a mais destacada entre elas. Mercado de venture capital, que é o capital de risco, que é o nome do dinheiro que financia as startups, as empresas inovadoras e empresas maduras. A gente também faz seleção, prospecção, estruturação e investimentos em empresas maduras que buscam alavancar sua capacidade de crescimento. Eu acho que o mercado que está em ascensão, cada vez mais necessário. E quando a gente fala de um momento que a gente está vivendo de pandemia, um momento crítico, em que a economia está sofrendo tanto, ainda está sofrendo, porque você tem aí um abalo grande que a pandemia tem gerado, com tantas empresas que foram tanto tempo fechadas, estão tentando se reanimar, se reinventar até mesmo. E a gente vai falar um pouco mais sobre esses reflexos no próximo bloco, Ângela. Passamos para um rápido intervalo, mas é muito interessante ver como uma empresa capixaba que também está ajudando outras empresas capixabas, que é o caso da Apex Partners. A gente está recebendo aqui o CEO da Apex, que é o Ângelo Dalla Bernardina. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já com o programa em destaque. Você está assistindo em destaque. Oferecimento Davi Natale Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo em destaque o CEO da Apex Partners, Ângelo Dalla Bernardina, nosso convidado. Falou um pouco sobre esse mercado econômico, também sobre a atuação da empresa. Ângelo, no bloco anterior, você comentou um pouco sobre a atuação de vocês no mercado imobiliário. A gente sabe que é um mercado extremamente promissor, inclusive que tem tido um grande crescimento, mesmo durante a pandemia. A gente tem recebido aqui alguns empresários do setor imobiliário, eles têm trazido um pouco desse exemplo e os cases de sucesso, mesmo durante essa crise gerada pela pandemia da Covid. Como que é o volume desse mercado? Como que vocês têm entrado nesse mercado? Como estão os resultados, especialmente no mercado imobiliário? Perfeito, Fabiano. Bom, a gente está comprado dentro de uma tese de recuperação econômica no Brasil para os próximos anos. É claro que a gente fica com o pé atrás sobre a questão fiscal do governo brasileiro, mas no final do dia a gente está comprado com a retomada do crescimento econômico do Brasil. A gente entende que essa taxa de juros nos patamares em que está, hoje a Selic está 2% ao ano, mas eu estou falando taxas de juros civilizadas nos patamares de um dígito, a gente entende que isso é transformador para a economia do Brasil. Em particular, para aqueles mercados cujos ativos ou cujas operações são intensivas em capital. O mercado imobiliário é um exemplo disso. porque para você realizar um desenvolvimento de um empreendimento imobiliário, a demanda por capital financeiro, por recursos financeiros é muito grande. A partir do momento que a taxa de juros baixa, fica mais atrativa para o investidor investir no ativo imobiliário buscando a rentabilidade que esse mercado oferece. Então, sobre uma ponta, a gente facilita que os investimentos ou que os recursos financeiros sejam alocados dentro desse mercado para desenvolver ou para aumentar a oferta de produtos imobiliários. Sobre a outra ponta, a ótica do consumidor, uma taxa de juros menor significa basicamente que o preço do financiamento dos ativos imobiliários ele diminui e, com isso, uma nova onda de brasileiros tem acesso a comprar ativos imobiliários num preço descontado, num preço mais atrativo. Então, a gente entendeu essa dinâmica de mercado e decidimos apostar fundo dentro dessa iniciativa. Até aqui, a Apex estruturou três empreendimentos imobiliários na cidade de Vitória, no bairro de Bento Ferreira, da Enciado do Suá, Praia do Canto, Jardim da Penha e Jardim Cambori, em Vila Velha, na Praia da Costa, em Cachoeiro de Itapemerim. Esses empreendimentos, eles demandaram um volume de investimentos superior a 350 milhões de reais. Esse é o tamanho do capital comprometido em todos esses empreendimentos. e a gente já gerou 6 mil empregos diretos e indiretos nessa operação imobiliária. Em todas essas operações? Em todas essas operações, nesses três empreendimentos. E até o final do ciclo desses empreendimentos, a gente gera outros 3 mil empregos diretos e indiretos. Sensacional. O que isso significa, Fabiano? Que o dinheiro do Capsaba, que outrora ele estava sendo alocado em ativos de renda fixa, ativos que não geram benefício direto para a sociedade local, agora estão sendo investidos dentro da economia local, gerando emprego, pagamento de tributo, renda e contribuindo para toda a roda da economia girar. Sim. Conforme eu falei lá no início, que é uma das atribuições desse mercado de capitais. Sim. Então a gente entende que a gente tem cumprido um papel importante no sentido de auxiliar a retomada econômica local. Sem dúvida alguma, um trabalho como a gente encerrou o bloco anterior, como é bom ver empresas capixabas, no caso da Apex, auxiliando, ajudando também, contribuindo. Lógico, a gente não está dizendo que a gente está falando aqui do terceiro setor, a gente está falando de uma empresa que tem também rentabilidade, tem tido bons resultados, mas de certa forma também cumprido o seu papel, como você falou agora. O seu papel social, auxiliando outras empresas e ajudando no crescimento e no desenvolvimento do Estado também. Acho que esse diferencial também é muito importante. Perfeito, Fabião. Nessa é a nossa visão. A gente entende que hoje as atividades empresariais para serem sustentáveis, elas têm que não só olhar para o aspecto estritamente financeiro, interno ou próprio, mas também nas externalidades ou naquilo que ela leva de uma forma geral para a sociedade, seja no campo social, seja no campo econômico ou no campo ambiental. Então a gente tem essa cabeça de global, holística, de como é que a gente influencia em melhorar a vida do cidadão capixada. Muito bacana. Olha, Ângelo, infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Estou vendo ali agora o nosso tempo está no finalzinho. Vou fazer o seguinte, a Apex, eu tenho certeza que ela tem muito mais coisa que daria para a gente falar. Vamos deixar as redes sociais para quem quiser entender e conhecer um pouco mais a empresa, como faz? Por favor, nos siga no Instagram apex.partners e também no nosso site apexpartners.com.br que lá você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo de altíssima qualidade, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito político para lhe informar melhor. Tá certo. Ângelo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber. Falar um pouco sobre a economia do Espírito Santo, a economia e do trabalho também que vocês têm desenvolvido lá à frente da Apex Partners. Muito obrigado. Muito obrigado, Fabiano. Até a próxima. Até a próxima. Bom, e a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje agradecendo a sua audiência e a sua companhia. lembrando do nosso encontro de segunda a sexta às seis e quinze da noite aqui na Record News. Para você uma ótima noite e até lá. Você assistiu em destaque oferecimento Davi Natale Imóveis A menor distância entre você e o seu sonho a próxima. Tchau.